E um projeto que aumenta o prazo da licença maternidade de 120 para 180 dias deve ser analisado pelo Senado. O texto ainda pretende favorecer a participação do pai nos primeiros meses de vida da criança. A Victoria tem uma filha de 4 anos de idade. Na época em que a menina nasceu, a mãe trabalhava como autônoma. Por isso, o tempo para cuidar do bebê nos primeiros meses não foi um problema. Foi tranquila porque eu estava em casa, né? Então eu tinha uma disponibilidade de tempo para estar com ela, para fazer tudo assim em relação a ela, né? Mas hoje, passando pela segunda gravidez, a realidade é outra. Trabalhando há dois anos com carteira assinada em um escritório, ela tem medo de que a licença maternidade de 120 dias não seja o suficiente para cuidar do recém-nascido. Como eu optei pela minha primeira filha fazer a amamentação exclusiva até os seis meses, nessa segunda gestação provavelmente eu não vou conseguir. Porque todos os pediatras, inclusive, aconselham a amamentação exclusiva até os seis meses. E é o período ideal. Questão de escola, creche também, geralmente pegam a partir dos seis meses. Então a gente tendo que voltar para o trabalho antes disso, complica. O Senado vai analisar um projeto de lei que aumenta o prazo da licença maternidade de 120 para 180 dias. O regulamento pretende manter a mãe em convivência com o filho nos primeiros seis meses de vida, garantindo um desenvolvimento mais saudável da criança. O projeto também permite um método de compartilhamento com o cônjuge, para que o pai também possa acompanhar o desenvolvimento do bebê durante o período neonatal, que são os primeiros 27 dias pós-parto. Nesse sistema, a mãe pode compartilhar esses 60 dias a mais de licença com o pai da criança. A vantagem da lei é que torna genérica a regra e independe da vontade do patrão. Essa é a vantagem. Isso é benéfico para o trabalhador, seja homem ou mulher, pai ou mãe. Isso é benéfico para ambos, mas vai onerar a previdência, porque terá que deduzir ou compensar esse valor que foi adiantado para o patrão. Então, antes de ser aprovado esse projeto, é necessário, sim, pesquisar como é que estão as contas da previdência que vivem deficitárias e se ela é capaz de suportar mais esse benefício, que seriam mais dois meses de salário integral daquela mãe. O texto ainda sugere que a licença seja duas vezes maior para as mães que tenham filhos com deficiência ou com alguma necessidade especial. Agora, o projeto de lei vai ser encaminhado para as comissões do Senado. Ainda é a fase inicial, a gente, claro, segue acompanhando o andamento desse projeto no Senado.